O bloco agora, os itens que compreendem o bloco dessa pauta de número 25 a 33, já excluído os itens de número 23 e 24, que foram destacados. Como de praxe e como determina a norma de organização número 18, os votos e as minutas dos atos estão disponíveis no nosso site desde a última quarta-feira, dia 10 de junho. Bem, primeiro indago se existe algum interesse de destaque de algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto a votação ao bloco. Eu voto pela aprovação dos itens de bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo esse o último item da pauta, eu declaro encerrada essa 21ª reunião por coordenagem da diretoria. Uma boa tarde a todos.